e aí meus amigos aí da ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional recebi no último domingo esse limiter é um compressor ele é misto tá ele tem uma parte digitalizado digitalizado não ele é analógico e tem válvula ok vamos aqui do 2vu porque canal 1 e canal 2 não se trata de estéreo ok mas você pode utilizar para fins de estéreo porque é canal esquerdo e direito ok e aqui é saídas né aqui é o já a intensidade das válvulas ok então vamos dar um bisu por dentro do equipamento temos aqui duas válvulas 12 a x 7 ok da própria beringue ok vamos andar mais aqui a minha fonte a minha fonte é um ampert primário ok eu tenho duas fontes aqui ok uma de tensão elevada que é por causa das válvulas né e a outra é uma atenção menor né tem uma outra plaquinha traseira né e a plaquinha frontal né que a gente vai receber cuidadosamente porque o problema desse aparelho está no canal 2 vamos ligar aqui a gente já vê ok a gente já vê o spander gate funcionando aqui o compressor limiter tá isso daqui é desse canal 1 ok já o canal 2 tá está morto quando a gente vai fazer o dual mono ele se acende ok mas ele não está funcionando isso ok canal 1 master ok alto alto é tudo inoperante tá a gente pode reparar aqui que a uma torção das agulhas quando a gente coloca ganhe red né ele cola ele chapa né mas ele não mostra sinais no limitador é como tivesse gerando um sinal que não existe né né aqui também então é um é um é um é um um compressor dinâmico ok de dois canais canal 1 canal 2 canal 1 canal 2 aqui é o o limiter tá beleza o limite e aqui é o ar né o ano é para esquentar o som né então isso já é utilizado a parte das válvulas para você dar uma aquecida no som e é estéreo esse aquecimento agora a parte do 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 pré mesmo do da parte do limiter vai ter que ser pesquisado vai ter que ser pesquisado abrir ele com bastante paciência para ver se está faltando tensão se tem alguma coisa queimada lógico tem alguma coisa queimada ok meus amigos essas são as primeiras impressões do tube composer da berenguer vocaum tube audio interativo dinâmico processador com ultra tube circuitry model t 1952 é 1952 é 1952 aqui se não é 1952 é 1852 mas tá aqui a gente vai abrir isso com calma eu até prometi fazer uma live para vocês né e não e não e não e não conseguir ao ponto te botar no ar porque eu estava arrumando aqui a bancada agora está um pouco mais arrumada mas pretendo entrar no ar amanhã ok então é isso primeiras impressões do tube composer da berenguer ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado